E aí pessoal do canal, beleza? Aqui quem tá falando é o Kawasaki09 E hoje eu vou fazer o meu primeiro Inbox no canal aqui Que pra quem é mais parceiro assim no canal, já sabe que o meu controle ele pifou Então hoje eu tive que comprar outro controle Eu comprei esse controle aqui ó Do controle de Xbox né, para computador Esse controle aqui ele é muito bom, eu gosto de jogar pra caramba com esse controle Ó, tá pagado aqui ó, mas eu paguei R$65 nesse controle Mas vale a pena, vamos abrir aqui Deixa eu tentar abrir aqui Só tô com uma mão que a outra eu tô segurando o telefone Fui obrigado a comprar, eu tava querendo comprar, sabe que eu tava guardando dinheiro pra comprar uma fita LED Pra eu colocar no meu computador Só que o controle quebrou né Aqui ó Controle do Xbox Espero que dessa vez ele dure O outro durou um ano Vamos ver quanto tempo vai durar isso aqui É isso aí galera, muito obrigado por que assistiu e fui galerinha Goodbye Bye